No momento em que celebramos a chegada de um novo ano com o festival de luzes, cores, barulhos, para os animais é um momento de desespero. Muitos vídeos divulgados nas redes sociais mostram eles inquietos com as queimas de fogos. O barulho provocado pelos fogos é um incômodo para você? Agora, imagina se você pudesse ouvir esse ruído quatro vezes mais alto. É o que acontece com os cães e gatos. Eles possuem uma capacidade auditiva muito maior que a dos seres humanos, tornando este momento insuportável. Os cães e gatos, de maneira geral, eles têm a audição bem mais apurada do que o ser humano. Para você ter uma ideia, a nossa conversa aqui em tom normal, para eles, é como se a gente estivesse falando bem alto. Por isso que o cão consegue saber que o dono está chegando em casa, o gato já começa a desenvolver alguma coisa, sem mesmo a gente ter visto algo, eles sabem que está chegando. Isso se deve ao fato de que eles escutam de maneira bem mais efetiva do que nós. Isso porque eles vêm de um desenvolvimento que exige isso deles. Então, fogos, de maneira geral, causam neles um incômodo extremo, por ser um barulho que incomoda, o estampido incomoda, e mesmo em animais surdos tem um impacto que causa esses fogos. Então, incomoda bastante e eles sofrem muito nessa época. Muitos problemas à saúde dos animais podem ser provocados devido ao estresse sofrido. Por essa sensibilidade aumentada deles, a membrana timpânica é muito sensível. Pode acontecer em alguns animais, em casos extremos, quando está muito perto do som, até de romper essa membrana. Então, pode acontecer hemorragia craniana, por conta do rompimento da membrana. Os animais ficam muito agitados, então tendem a se debater, a se machucar. A gente atendeu casos de animais infartados por conta de fogos de artifício. Fêmeas que entram em trabalho de parto de maneira prematura, por conta do estresse causado. Então, são inúmeros malefícios que os animais acabam sofrendo. Nessa época do ano, os animais, em sua maior parte, ficam sozinhos em casa. Para amenizar o sofrimento provocado pelo barulho, algumas dicas são apresentadas pela profissional. Se você tiver com seu pet em casa, tente colocar ele em um quarto, em um ambiente mais seguro. Colocar ele no colo, mais perto, para poder ele se sentir mais protegido. Pode colocar roupa no animal, se ele for acostumado, porque gera uma sensação de aconchego, de cuidado. Então, minimiza um pouco desses traumas, mas assim, não deixa de acontecer. Existem hoje pessoas que trabalham com a parte de adestramento para diminuir esse trauma. Mas a gente sabe que a população, de forma geral, não tem como ter acesso a esse tipo de recurso. Tem algumas medicações que podem ser usadas, medicações homeopáticas, que também ajudam a deixar o animal mais tranquilo, mais calmo e passar por esse período de uma maneira menos traumática dentro do seu contexto. Apesar de ser uma tradição na nossa sociedade a queima de fogos, é preciso que a população tenha compreensão sobre este ato, não apenas pelos animais. Crianças, idosos, enfermos, todos são prejudicados nesta época. É claro que é uma questão cultural, é bonito, todo mundo gosta, mas a gente tem que ter um pouquinho mais de consciência, se colocar no lugar do próximo, dos animais também, porque hoje eles são considerados como membro da família. Então, se a gente pensar um pouquinho mais, tentar minimizar esse dano de maneira em geral, que vai beneficiar não só os animais, mas as pessoas de maneira em geral.